O filme ficou melhor do que eu estava imaginando, teve umas imagens bacanas, eu acho que vai ficar muito bacana. Achei interessante, gostei muito, principalmente do final, que teve um encaixe com o começo do filme, fica uma coisa meio que chama a atenção mesmo das pessoas, acho que ficou bem bacana. Eu achei muito bacana, superou totalmente minhas expectativas, não foi fácil, as gravações foram bem difíceis, a montagem e tal, mas ficou bem legal, gostei pra caramba e vou fazer de novo.